A Deus com o Sabor A Deus com o Sabor A Deus com o Sabor A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Investiu no sonho desse amor A Deus com o Sabor A Deus com o Sabor A Deus com o Sabor Mágica A simples mágica de amar Se despiu da fantasia Investiu no sonho desse amor Mágica Mágica Se despiu da fantasia Investiu no sonho desse amor Mágica 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 Mágica